Meu bem, vamo dar um rolê no shopping Pegar um cinema e passear pelo museu Também podemos ficar mais suave E pra aquela praça que a gente se conheceu Meu bem, vamo dar um rolê no shopping Pegar um cinema e passear pelo museu Também podemos ficar mais suave E naquela praça que a gente se conheceu Um vai morrer, o outro vai matar Isso é batalha do estudante Então joga, vou pro ar Um vai morrer, o outro vai matar Isso é batalha do estudante Então joga, vou pro ar Calma aí, vai virar, vai virar Você tá ligado primeiramente, boa noite Eu tava querendo rimar aqui faz tempo Cê tá ligado, pode ir pra que eu tenho talento Faga de rock, está tranquilo Olha só aqui, cê não tem conduta É o primeiro rockstar que canta trap que dá multa Tá ligado mano, vou mandando, você é cuzão Tá ligado, você fala que é boy, pede um Uber Nunca teve que dar uma multa no busão Tá ligado, você fala, boa noite Eu vou mandando no free É que a minha primeira porrada, hoje vai fazer no ring dormir A gente pode até pedir Uber Mas cê tá ligado que o flow é navalha Foda falar que a gente pede Uber Difícil é trabalho, é o que nós trabalha Deixa que eu falo mano, que é tipo a destreza Trabalho pra caralho e no tempo livre Desses bosses eu arranco a cabeça Eu peço multa pra ficar rico Só que eu vou ter que te explicar Porque isso é esquisito Sabe por que né meu mano? Eu vou explicando que agora você é o pior Vou ficar rico mas eu vim de baixo Pra quando eu subir o impulso ser maior Só que cê moscou e não faz o papel Virei z-walk, tranquilo Você tentou, só que antes de chegar Eu desliguei o céu Seu otário, tranquilo Olha só, cê é moleque É uber memo, você é normal É uber nós, esse é uber black Cala a boca, tá ligado mano? Cê sabe que no pescoço eu sou navalha Então desliga o céu Porque a noite é hora que a morte trabalha Tá ligado mano? Quando eu vou montando agora cê sabe é surpresa É, tá ligado pra ganhar de mim nem pra fazer um pedido A morte trabalha, você tá ligado? Mas o bagulho mano, vê se me erre Morte trabalha hoje é tipo uma folga Porque o seu corpo é muito leve Mano, eu te falo a vida Tá ligado? Tá suave porque é o proceder Seu corpo é leve, tá tranquilo Porque hoje só você vai morrer Ele desliga o céu, não me interruptou Cê sabe que essa é a parada Só que eu sou o Goku no instinto superior Desliga o céu na porrada Sabe meu mano que eu digo Não vem falar de morte, cê sabe meu mano Que isso é meu abrigo Muito barulho! Desliga o céu na porrada Daquele jeitão Quem gostou mais das rimas do caixa abaixo E do JN faz barulho Quem gostou mais da rima do stand E do Dobre faz barulho 1x0, tudo que vai Volta! Ae família daquele jeitão Não pode clichê Não pode clichê Se vai morrer ou vai matar Não pode clichê Se vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Demorou, demorou, esquece Tá ligado mano Cê falou que o meu corpo é leve Vou mostrando aqui na levada O meu corpo é leve e eu frituo Difícil é viver nessa terra Tendo a alma pesada Um Ei, ei, ei Eu já percebi que os dois Tem bigodinho de seu Zé Mas os dois também no meio Tem a estrada de Nazaré Tá tirando É só olhar os dois É esquisitão Freestyle que é louco E cê não chega aqui na mão Caralho do Prey Stain Tá mandando visão Não aguentei no assunto Deixa eu mandar uma gastação Ae, suave Sabe que agora eu digo Freestyle é muito bom Cê sabe que cê tá perdido Eu tô mandando visão Tá ligado Manda nada Visão fácil aqui Na quebrada Cê dá fé, otário Cê tá ligado Que cê é retardatário Por isso esse cê Eu falo mano Sem vocabulário Não é sem vocabulário Se liga que eu sou Um improvisado Eu dou pé Na cara do otário Tá ligado meu mano Eu vou mandar na minha rima Não é nada É fácil freestyle Meu flow é doce Vicia só que isso é rap Fog pra cê dá o pé Nós é homens Cê é fé de moleque Otário Aqui cê volta pra casa Porque aqui cê é trouxe Na minha mão Fica em brasa Mas tá suave Não é pé Rimando eu faço free Cuidado ao da pé Cê pode ser o sapi Ae, professor Agora vai cair Rima inteligente Cê não vem absorver Ae, cê tá ligado Eu aprendi isso Com a professora Eu sou sati Então vai aguentando A voadora E uma agulha é zica mesmo Eu falo Ô sujeito É voadora É só um pé mesmo No meio do peito É isso Barulhos pra este rho Ô Jorge de rimas Quem gostou das rimas do stand Do pre faz muito barulho Ô Quem gostou das rimas do caixa abaixo De JN faz barulho Ô Terceiro é isso Hai Terceiro Que que quer terceiro Crisar gezegue Quê que é terceiro Crisarzengue que é mesmo. Dooprey 2.0 Dooprey JN Quem começa? Dooprey começa JN Uou! 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 Só vai, só vai. Só vai, só vai. Ele vem na vibe Uou! 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 Você pode ser o saci, mas tá tranquilão Fazendo freestyle cê sabe É prazem revê-lo. Você pode ser o saci Nunca vai ser missi Já que eu vim pra ser o dono do capuz vermelho É o capuz vermelho Cê não tem proceder, eu sou saci Mas se é merda, a carapuça serve em você Bagulho é zica Eu falo, essa é a fita Por isso cê mostra aqui o nível baixo na sua rima Meu nível pode ser baixo Essa aqui é a sessão, eu sou dono do capuz Representando o capão Ae, cê nunca vai entendendo Cê é meu irmão Já que é a carapuça Eu pulso e arranco o coração Mas eu sou o Robin Hood Bagulho esse não é zeite Você é tipo o boyzinho do arqueiro verde Mas eu te explico a fita Cê tá ligado, não é quadrada Eu Robin Hood, fortale sua quebrada Só que na verdade cê errou Eu sou o verdadeiro Podia ser corintiano Eu sou o gavião arqueiro Ae, suave Agora eu vou pro céu Já que cê apanha Eu tô voando Garvião fiel É o garvião fiel Cê tá ligado nessa pista O foda memo é que o hipócrita é um santista E o bagulho... Ae, ae, ae Cê tá ligado É foda memo Não é dos outros Faço memo é você Golzar com o pau dos outros Eu sou santista Ae, ae Nunca Eu sou santista Falei do ninho do urubu Até porque mano eu dou um papo pra tu Sabe porque essa é a sagacidade Mas é só em campo Porque de fora eu deixo de lado a rivalidade É o ninho de urubu Tá ligado, não atiça Mas o urubu só cola na sua cima de carniça E o urubu só cola na sua cima de carniça Essa parada Por isso eu mostro que hoje cê não tem provisada Barulho Por ordem de rimas, quem gostou da rima do Dopré faz muito barulho Quem gostou mais das rimas do JN faz barulho